Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, reverendo Adão Santos falando, presidente dos militantes missionários, estamos aqui fazendo missões no sertão do Ceará, nosso querido Ceará, nosso sertão, indo aqui de vila em vila, né? Já oramos por muitas almas, já estamos completando 200 almas para Jesus, nesse trabalho missionário, já foram 198 vindas aqui em poucos dias, e agora estamos aqui com o nosso ônibus missionário, ônibus palco, deu um probleminha aqui, enquanto a gente parou para dar a consertada, comemos aqui a nossa farofa com rapadura, né? Tomamos aqui a nossa aguinha, e agora vamos louvar o Senhor no meio do sertão, estamos aqui parados, não tem para onde ir, vamos cantar, adorar o nome de Jesus, está aqui comigo os nossos companheiros, aqui de equipe, missionário Josuena, está aqui também o missionário Jessé, o nosso cantor, aqui o Davi, Davi II, está aqui o missionário Tiago do pandeiro, ali no criando, o missionário Leandro, aqui na filmagem está o missionário Wexley, o Eduardo, mas o Gilvan foi até ali buscar uma peçazinha para o ônibus, que quebrou aqui, mas é coisinha simples, daqui a pouquinho conserta, enquanto isso, vamos louvar a Deus, se é missões do sertão, viu Brasil? Glória! Obrigada! Lá é batalha! Se não cruzem a prova, o inimigo não se levanta, batalhar não é batalha, batalhar não é batalha, se não cruzem a prova, o inimigo não se levanta, batalhar não é batalha, com Jesus eu irei, Ganharei a batalha, com Jesus eu irei Ganharei a batalha, eu ganharei a batalha Tu ganhará a batalha, ele ganhará a batalha E Jesus já ganhou a batalha, tu ganhará a batalha Eu ganharei a batalha, ele ganhará a batalha E Jesus ganhou a batalha, inimigo não se levanta Batalhar não é batalha, se não surdem as provas Batalhar não é batalha, com Jesus eu irei Ganharei a batalha, com Jesus eu irei Ganharei a batalha, eu ganharei a batalha O E who ganhará a batalha, Ele ganhará a batalha Jesus já ganhou a batalha A honra é pra marchar, a honra é pra marchar A honra é pra marchar, e não pra recuar A honra é pra marchar, a honra é pra marchar A hora é pra machar E não pra recuar Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, igreja do Senhor Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, igreja do Senhor A hora é pra machar A hora é pra machar A hora é pra machar E não pra recuar A hora é pra machar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E não dá em lugar O barco tampado não recebe o poder Tira a tampa pra Deus te encher O barco tampado não recebe o poder Tira a tampa pra Deus te encher Se você pedir, ele vai te dar Se você bater, a porta vai te abrir Se você descer, ele vai encher Seu barco é um fogo e poder Se você pedir, ele vai te dar Se você bater, a porta vai te abrir Se você descer, ele vai encher Encher o barco é um fogo e poder Receba aí, a bandeira da vitória 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 A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E não pra recuar A onda é pra marchar A onda é pra marchar A onda é pra marchar E não pra recuar Divisca de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisca de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Foi no papel celerado, foi no papel Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo, assim descerá Se você tem olhos do gilis, pode contemplar Vai desceu o varão, desvanejo desde lá da glória Glorificado, Deus é o Deus que dá a vitória Olhos de fogo, lavado de azul Vai desceu o varão, desvanejo desde lá da glória Isso é militante! Isso é militante de sertão do Ceará! Divisca de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisca de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisca do fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Glória! Glória, Glória Isso é Militantes do Sertão do Cearão! É Glória! Cada um só que imagina o sertão, a alma se convertendo a Jesus, vida sendo curada. E os Militantes percorrendo o Sertão Cearense, resgatando a alma! Glória!